Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, hoje é o quarto dia da nossa novena dedicada à Nossa Senhora de Lourdes. Hoje nós vamos falar sobre cura espiritual. Oração à Nossa Senhora de Lourdes Sob a Tua proteção procuramos refúgio, Virgem Imaculada de Lourdes, que és o modelo perfeito da criação segundo o plano original de Deus. A Ti, neste dia, confiamos os doentes, os idosos, as pessoas sozinhas. Alivia o seu sofrimento, enxuga as suas lágrimas e obtém para cada um a força necessária para realizar a vontade de Deus. Seu amparo de todos que aliviam, dia após dia, o sofrimento destes irmãos. E ajuda-nos a crescer no conhecimento de Cristo, que com a sua morte e ressurreição, venceu o poder do mal e da morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, apresente a sua intenção para esta novena. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Hoje é o quarto dia da nossa novena dedicada à Nossa Senhora de Lourdes. Cura espiritual. Vamos direto ao ponto. Nós precisamos estar bem com Deus. Nós precisamos estar bem com a nossa vida espiritual. Irmão e irmã, se você é católico, existem algumas graças que nós não podemos perder. Gosto desse exemplo de Martinho Lutero, daquilo que... Não gosto daquilo que ele fez. Existe uma grande comparação que diz que Martinho Lutero foi como se fosse um elefante entrando em uma loja de porcelana. Entrou destruindo tudo. Martinho Lutero, quando ele faz a revolução protestante, ele vai tirando a intercessão dos santos, o sacramento da confissão, a Eucaristia como sendo um sacramento. Vai... Daqui a pouco sai o rosário. Daqui a pouco sai a devoção aos anjos. Não vai sobrando nada. Vai tirando tudo, tirando tudo, tirando tudo. Querido irmão, querida irmã, querido irmão, querida irmã, a nossa fé católica nos oferece todos os meios para nós termos saúde espiritual. Se existe alguma coisa que não está no lugar, de tempo em tempo, procure uma confissão. A igreja diz que precisa ser, que pode ser pelo menos uma vez por ano. Quem nos acompanha aqui há mais tempo, é como se fosse uma paróquia espiritual. Não precisa seguir exatamente como eu vou dizer. Cada um sabe da sua vida, da sua caminhada. Mas eu penso que um católico não pode passar mais do que um mês sem se confessar. A casa vai surgindo. Nós vamos nos acostumando com o pecado. Aquilo vai criando intrâneas. Vai grudando na nossa alma. Todos os meses, se precisa ter mais, procura o padre, faça uma boa confissão, converse. Não dá para ficar pelo menos o domingo, talvez uma missa a mais durante a semana, receber a Eucaristia. Não dá para ficar sem uma boa ação de graças. Não dá para ficar sem ter um livro de espiritualidade, ou uma devoção como o terço, ou a liturgia das horas, ou mesmo a Bíblia como um alimento espiritual diário. Querido irmão, querida irmã, a nossa saúde espiritual, a cura espiritual que nós precisamos, vai depender do meio ou da maneira que nós vivemos. Aquilo que Deus nos oferece para nós aprofundarmos a nossa fé. Se você é católico, temos tantos meios. Se você mora perto de uma igreja, cinco minutos, dez minutos, adoração ao Santíssimo. Encontro pessoal com Jesus. Nós que somos católicos, passamos por momentos difíceis. Antigamente parece que a guerra era com o mundo. Hoje existe uma guerra, existe um conflito muito grande dentro da igreja. Situações difíceis, polêmicas. Nós vivemos um período que, em vez de, parece nós, percebemos unidade entre nós, existe muita confusão, muita guerra. Muitas vezes o rebanho se sente mais na responsabilidade de proteger o pastor do que de ser guiado e protegido. Então nós vivemos tempos de muitos conflitos dentro da igreja. Isso mostra a cada um de nós que a centralidade de Cristo na nossa vida é essencial. E isso não é apenas algo teórico. Isso acontece através dos sacramentos, através de uma vida de fé. oração diária, meditação, e dizer assim a Deus, Senhor, eu sou católico, Senhor, eu te amo, nada nem ninguém vai mudar aquilo que eu acredito, aquilo que eu sou. A fé, para ser madura, ela precisa ser alimentada. Continue buscando meios para alimentar a sua fé. Uma pessoa muito próxima mandou uma mensagem dizendo assim, Tenho estudado muito sobre religião, lendo livros, acompanhando vídeos, mas parece que virou uma teoria. As coisas foram se esfriando dentro de mim. Qual que é a saída para isso? Fiquei contente pela partilha, pela sinceridade. A saída é o conteúdo, o conhecimento, o ouvir. É extremamente importante. Mas Deus não é um conteúdo que nós adquirimos. Deus é uma pessoa que nós nos relacionamos. Preciso conversar com Ele. Sem dúvida nenhuma, penso que o melhor meio ainda continua sendo a Sagrada Escritura. Talvez um evangelho, o evangelho do dia. Rapidamente, rapidamente, quatro passos, lexo divina. Para mim, continua sendo o melhor meio. Tem que vencer a preguiça, tem que vencer a ansiedade, tem que ter disciplina. Primeiro, o que o texto fala? O que esse texto me ensina? O que o texto está dizendo? Quantos personagens? Qual momento do dia? Entenda o texto. O que o texto diz? Depois, o que o texto diz para mim? O que eu posso aprender com esse texto? O que isso me ensina para a minha vida? Traga e tente aplicar alguma coisa na sua vida. Depois, o que eu digo para o texto? Oração. O que eu respondo para Jesus a partir disso? E aí você agradece, você fala, você conversa com ele. É a sua resposta, a partir daquilo que você resolve. Por fim, decisão. A partir de tudo isso, qual que é a sua decisão? O que você precisa? O que você vai fazer? O que vai mudar na sua vida? O que o texto diz em si? Sobre o que se fala o texto? O que o texto diz para a minha vida? O que eu respondo para o texto? E como que eu saio desse texto? Como que eu vou viver? Você pode fazer isso com o Evangelho Diário. Você pode fazer isso com a Sagrada Escritura. Não deixe de rezar. Saúde espiritual. Saúde espiritual, uma fé viva, madura, é essencial para nós sermos felizes e vivemos bem. Querido irmão, querida irmã, que nada nem ninguém possa atrapalhar e tirar os seus olhos de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. amanhã. Nossa Senhora, Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, 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 minha vida, pra igreja quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Nossa Senhora, Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, Quero sempre te amar. Quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, Mãezinha, minha vida, na igreja quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Estigma e martírio da alma. Lágrimas de sangue nos teus olhos, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. E dizer que na loucura da cruz vou seguir. Lágrimas de sangue nos teus olhos, e dizer que na loucura da alma. Lágrimas de sangue nos teus olhos. E dizer que na loucura da alma.